Quase 30 dias Eu fico sério, bandido Mas acontece que você é minha alegria Eu sei de tudo e não consigo te deixar Com ela ou sem ela Eu vou sofrer se eu não te amar Amor a três Fico com você, mas é só dessa vez Tá me enganando já faz quase um mês Ou pelo menos tá pensando E eu já sei que outra vez pra ela vai se entregar Tô enxergando tudo nesse seu olhar De quem não se arrependeu Amor a três Fico com você, mas é só dessa vez Tá me enganando já faz quase um mês Ou pelo menos tá pensando E eu já sei que outra vez pra ela vai se entregar Tô enxergando tudo nesse seu olhar De quem não se arrepender Amor a três Mas acontece que você é minha alegria Eu sei de tudo e não consigo te deixar Com ela ou sem ela Eu vou sofrer se eu não te amar Amor a três Fico com você, mas é só dessa vez Tá me enganando já faz quase um mês Ou pelo menos tá pensando E eu já sei que outra vez pra ela vai se entregar Tô enxergando tudo nesse seu olhar De quem não se arrepender Amor a três Amor a três Fico com você, mas é só dessa vez Tá me enganando já faz quase um mês Ou pelo menos tá pensando E eu já sei que outra vez pra ela vai se entregar Tô enxergando tudo nesse seu olhar De quem não se arrepender Amor a três Amor a três Amor a três Amor a três Tchau, tchau.